Música Linda morena Sei que partiste Tu é tão triste Vivo a sofrer Eu vou contigo Minha alegria São negros dias Do meu viver Música Em duas juras Acreditei Nunca pensei Que eram mentiras Meu coração Porque traído Hoje é ferido Triste suspirar Música Em teus intentos Vai ser a sorte Por inimiga Nunca maldiga Meu sofrimento Meu sofrimento Música 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 Legenda Adriana Zanotto